Olá, boa noite. Estamos aqui no Natal, na casa de Michele. Aqui, presente, estamos Jéssica Pérez, Rene Mesquita, Olga Rontas e a Michele. Estamos todos aqui, um belíssimo Natal, namorado de Michele. Tchau! E temos também aqui o Pário. Poverinho. Com o bichato Natal e Jacuzzi. Com o Bracho e Roto. Uma coisa sucessa, Michele. Olá, Mesquita. Um Feliz Natal a todos. Gente, Feliz Natal a todo mundo. Muita felicidade, prosperidade. Que delícia. Beijo a todos no Brasil, todos. Que bravo. Um beijo para o Brasil. Um beijo para o Brasil. Um beijo para o Brasil. Você deseou um Feliz Natal para quem, Pocahontas? Para todo mundo. Que conhece. E que todo mundo quer honrar demais, no mundo tem o meu coração. Que coisa é mesmo. Um beijo para minha mãe, para meu pai, e mais um beijo para você. Suça. Para a China, a China, a China, a China, a China, a China. A China, a China, a China. A China, a China, a China, a China, a China, a China. Já é. Ai, delícia. Jéssica, Feliz Natal. Merry Christmas. Merry Christmas. Feliz Natal para quem? Feliz Natal para tudo. Amo. Que belha esse é. Guarda nossos manjari. Que delícia. Um beijinho para todos. Feliz Natal para quem, Pocahontas? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço até. Um close de quebrada. Um close de quebrada. Que belo. Um close de quebrada. Beijos, Feliz Natal. Feliz Natal para todos. Um abraço. Um abraço. Sou eu defensiva. Um abraço.